Olá, hoje eu vim apresentar para vocês essa interface de áudio da Maki, Producer 2.2. Ela tem dois canais de entrada com chave de alta impedância e também o pré-ONIX, que é a melhor pré da Maki. Eu tenho aqui Phantom Power, 48V no caso, onde eu posso estar ligando meus microfones condensadores. Eu tenho um volume de mix que eu posso tanto controlar as entradas como a DAW, que eu recebo via USB. Eu tenho o volume independente do USB, porque eu também recebo áudio via USB, por isso que é 2.2. Eu mando 2 e recebo 2. E ela tem ainda um volume para você controlar o monitor. Você está monitorando o que está entrando e saindo na tua interface de áudio. Aqui na traseira temos USB 2.0 e eu tenho esse recurso de MIDI, IN e OUT. Eu posso estar agregando um outro equipamento aqui na interface. E eu também tenho a saída LR, que eu posso estar mandando o áudio para uma mesa ou eu posso estar mandando para um monitor de referência. Você comprando essa interface de áudio, você ganha uma licença do Pro Tools First, que não é trial, é vitalício. E você ainda ganha um plug-ins que vem junto, que se chama Music Collection. Mas, um kit de plug-ins da Waveform. Só esse kit de plug-ins no mercado americano, você acha por 299 dólares, ok? E isso aqui é um brinde que a Maki manda para você, adquirindo essa interface de áudio e outros produtos da Maki. Para mais informações, acesse nosso site ou siga a Sigma nas redes sociais.